Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim. Olá, tudo bem? No TV Imóveis dessa semana, além de você conferir dicas para economizar energia, você acompanha também curiosidades da construção civil, como uma fachada de prédio incrível em São Francisco, tem informação do mercado imobiliário e um bate-papo sobre ambientes reversíveis e fachadas em volumetria. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no TV Imóveis. Com a necessidade cada vez maior de ganhar espaço nos ambientes, hoje há soluções de projetos contemporâneos que ajudam nesse quesito. É o caso dos ambientes reversíveis, que funcionam muito bem de uma forma prática e realmente funcional. E para tratar desse assunto, hoje ao meu lado, o arquiteto Eduardo Rodrigues. Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa TV Imóveis. Obrigado, prazer. Eduardo, quais as formas de tornar ambientes comuns em ambientes reversíveis hoje? Então, é uma preocupação muito grande, porque as pessoas tendem a dar um melhor aproveitamento para todos os espaços. Então, vida e mexe, eu tenho clientes que me questionam sobre a viabilidade de um possível uso adequado para um quarto, para hóspede ou para mãe, ou até mesmo pelo período, né? Que a casa vive muito tempo, então uma brinquedoteca não vai ser eternamente uma brinquedoteca. O que fazer, como reverter. E existem várias preocupações que a gente tem que se atentar. Exatamente. E falando em preocupações, quais seriam umas delas? Cita algum exemplo pra gente. A grande preocupação é quanto ao uso do banheiro. No térreo, principalmente, que às vezes as pessoas se preocupam com a longevidade também. Chega um momento que pode estar com um corpo mais cansado para subir as escadas. E tentar viver, vivenciar mais a parte térrea. Ou a mãe, ou o pai, que vai passar uma temporada em casa. Então, existe essa preocupação de transformar um quarto no térreo. E sempre com essa preocupação vem junto o banheiro, que geralmente só temos o lavabo ou um vestiário externo. E, na verdade, não se prende apenas a espaços pequenos, né? Independente do tamanho do espaço, pensando nesse futuro, há essa possibilidade. Sim. A casa tem que ser inteligente no sentido de ser programada a longo prazo, né? A gente tem que pensar que existem pessoas que desejam futuramente instalar um elevador, desejam transformar um ambiente num escritório, numa sala de TV, num hóspede. Sempre ficam pensando que não é interessante manter ambientes ociosos. Um quarto parado, para poucas vezes de uso no ano, poderia ser revertido numa sala de TV, ou num escritório de uso mais constante. Mas tem que ter essa preocupação, principalmente com um box de um banheiro oculto, num lavabo, ou um próprio banheiro escondido atrás de painéis de madeira. E é sempre importante ressaltar também, Eduardo, a questão de um planejamento, né? Até mesmo porque a pessoa pode deixar para depois e o processo fica um pouco mais burocrático, mais delicado. Mais delicado. O objetivo é não deixar nada com cara de adaptado, né? Você ter algo planejado, bem resolvido, fica com uma solução própria, né? Apropriada e o projeto tem que servir para isso, para que a gente traga o planejamento desde a estaca zero, para quando for executar ou reverter o ambiente, esteja tudo adequado da forma proporcional e interessante para o uso futuro também. Sim, sim. E o bacana também, Eduardo, que nós estávamos conversando nos bastidores, é a questão da interação do projeto com o cliente. Você consegue linkar o resultado do sucesso do seu projeto com a interação deles mesmo? Isso. Cada vez mais eu tenho usado imagens, tenho captado informações. Meu escritório trabalha também com essa parte de designer de interiores. Então a gente monta o projeto completo. E o captar desejos antigamente era mais difícil do que hoje, né? E se receber imagens por e-mail, o cliente tem que ficar escaneando ou trazendo álbum fotográfico. Selecionar revista era mais difícil, né? Mas traziam clipes e traziam várias folhas de revistas aqui. E hoje em dia existem plataformas, existem programas que estão facilitando bastante. O famoso aí é o Pinterest, que é como se fosse um catálogo mundial de imagens. Então a pessoa cria quase como uma rede social. Existem os seus pins, que seriam os alfinetes de antigamente. E eles conseguem me dar base de dados. Eu costumo dizer que é uma forma de enxergar aquilo que o cliente está enxergando. Então é uma troca de informação muito saudável para a gente produzir. É cada vez mais direcionado para esses desejos que agora está mais visual. Então a gente tem mais facilidade para captar as imagens. Isso que é uma ferramenta que a gente usa diariamente, digamos. Sim, sim. Então é muito prática. Para diversos fins, eu vejo gente que usa para modelos de cabelo, roupa, receitas e no meu caso a arquitetura. Os interiores têm uma facilidade muito grande. Eu recomendo, eu gosto, dou de lição de casa para o cliente. Se ele quer algo mais personalizado, alguns critérios, eu gosto aqui. Então me mande foto dos seus móveis, me mande, monte esse catálogo de imagens que você curte e que eu começo a enxergar mais fácil o que você deseja. E aí, chegou esse monte de informações para você. Como que você consegue traduzir a essência de cada projeto? Tem longas conversas, são reuniões. Existe o fator de poder observar. Cada marido e esposa tem um desejo, às vezes particularidades. Uma personalidade. Então a gente tenta filtrar o que é interessante, o que é comercial, saudável para o momento também. Acho que tem tudo para deixar personalizado, mas sempre comercial, para que a casa tenha um valor agregado também como patrimônio. Com certeza. E cada vez mais com esses clientes, o número de exigência também aumenta, não é verdade? Sim, sim. E aí você acaba conseguindo alienar essa questão da inovação com tecnologia. Sim. Lado a lado com o projeto. Isso. Cada vez mais a gente tem explorado, até com brincadeiras e charmes. Tem um cliente recente que tinha casado há pouco tempo e tinha fotos lindas no Facebook. Eu coloquei todas as fotos do Facebook dele em portas-retratos, na casa. Quando ele viu as imagens, ele falou, nossa, é minha casa, né? Eu estou vendo ela pronta. E foi bem gostoso, assim, o nível de surpresa, esse nível de informação que a gente consegue traduzir. Sim. E a questão dos projetos 360? 360. Sim. A gente está usando para todos os projetos. Em alta. Está em alta cada vez mais. A gente consegue deixar o cliente quase que inserido dentro da casa dele. Instalamos em qualquer celular de qualquer plataforma também. Ele consegue rotacionar, visualizar todos os ângulos. Então, eu fico mais seguro também porque o cliente já sabe como vai ficar no futuro. Não corre risco. Não corre risco. E já que nós estamos falando em 360, existe uma tendência forte que está em alta em questão da fachada com volumetria. Isso. Também é uma questão que muitos clientes vêm preocupados com a questão da fachada, face, né? Eu costumo dizer que hoje a gente trabalha muito mais a questão da volumetria da casa num todo do que só uma face. Então, é necessário explorar profundidades, elementos, a intenção plástica que é o mais importante para a gente. Com certeza. Bem, Andrade, o tempo é curtinho, mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação novamente aqui no programa TV Imóveis. Obrigado. Bem, e você não saia daí. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, já. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba, o Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos oito condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. Dois condomínios já estão em construção com obras aceleradas. O Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas e sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, IP-mercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas, para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim. Sua família vai adorar viver aqui. Voltamos com o TV Imóveis. E agora você confere dicas para economizar energia e ainda ter um retorno de investimento. Olá, eu sou o Luz Cláudio da Viridia e vim aqui hoje para desmistificar alguns dos mitos que existem em relação à energia solar. O primeiro deles é a comparação, uma certa confusão que se faz entre a energia solar usada para aquecer água e a energia solar para gerar energia elétrica. São dois conceitos muito diferentes. O Sol gera, fundamentalmente, duas potências para nós. Uma delas é o calor e a outra é a luz. A energia para aquecer a água é simplesmente calor. São placas que têm serpentinas de água dentro dela e que convertem o calor do Sol em energia térmica, portanto, aquecem a água que lá circulam e vai para o bolo. Isso é muito simples. O outro conceito da energia elétrica solar usa painéis como esses que estão aqui atrás, que são, na verdade, componentes eletrônicos, são placas de silício, que convertem não o calor, mas a luz do Sol, que são fótons, em uma outra energia que é a energia elétrica, são elétrons. Então, essa conversão de fótons em elétrons é o que nós chamamos de fotovoltaica. Ela recebe a luz e converte em energia elétrica e depois é adaptada para a energia igual da sua casa. O primeiro mito é esse. A única coisa comum entre aquecimento de água e geração de energia solar é o espaço que usam, que é o seu telhado. Mais nada. O sistema solar, você começa a ter benefícios e lucros a partir do momento que você o instala. Já no mês seguinte, você poderia, com a economia da energia elétrica, pagar, eventualmente, até a parcela de um carro. Uma coisa é você ter despesas que geram mais despesas, ou seja, passivos. E outra coisa é você ter investimentos que te dão ganhos, que é o caso dos ativos, é o caso da energia solar. Espero ter esclarecido as dúvidas em relação aos principais mitos e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos. Esta é a fachada do prédio mais incrível do mundo e está localizada em São Francisco, nos Estados Unidos. Um painel de LED com 7 milhões de pixels cria a ilusão de uma cachoeira caindo pela fachada. A tela tem 32 metros com qualidade impressionante. Incrível, não é? No próximo dia 1º, será realizada na sede do Secov uma palestra sobre a Declaração de Atividades Imobiliárias na cidade de São Paulo, com o intuito de orientar e esclarecer dúvidas sobre a instrução normativa que estabelece a entrega obrigatória da declaração a partir de junho deste ano. Mais informações, pelo telefone 11-5591-1306. Estamos encerrando mais um TV Imóveis. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana com mais uma edição. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento, panorâmica, Você sempre sonhou morar num lugar assim.